A partir de agora você passa a acompanhar pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Nós sempre escolhemos um tema que se adequa aos 295 municípios do nosso estado. Nosso tema de hoje é acidentes de trânsito. Será que eles acontecem naquela proporção? Que todo mundo imagina? Ou aquela pecinha que é colocada atrás do volante quase sempre tem culpa? José Leles de Souza, especialista em acidentes, especialista em trânsito. Ele é o nosso convidado. Primeiro, muito obrigado por atender o nosso convite. Agradeço pela oportunidade. De Souza para Souza. Estamos à vontade. Concordas com que todo acidente, ou quase todo acidente, aquela pecinha atrás do volante é a responsável? Eu não tenho a menor dúvida, porque ele tem no mínimo responsabilidade por parte do que está acontecendo. E aí vale a pena até chamar atenção, porque não só esse homem que está atrás do volante, ou essa mulher que está atrás do volante, mas às vezes o gestor também. Porque o gestor, quando deixa de fazer algo que é de sua responsabilidade no sistema viário, ele também acaba contribuindo para que ocorre esses acidentes. Ou seja, sempre vai ter o ser humano por trás de uma falha. É o caso do acidente aéreo. As pesquisas mostram que o acidente aéreo, 94% é falha humana e 6% é manutenção. Quem é que faz a manutenção? É o ser humano. Então é 100% é falha humana. Com certeza. O estado de Santa Catarina, em nível nacional, Lélis, está muito exagerado. Eu me preocupo, porque toda vez que tem uma emendada de feriado, a gente vê, em primeiro lugar, Minas Gerais. Mas olha a quantidade de carro que tem em Minas Gerais, a quantidade de população que tem em Minas Gerais. E aí entra em segundo lugar, fácil, sempre Santa Catarina. Por quê? Quando se trata de rodovias estaduais, Santa Catarina está com um número muito elevado. A malha viária de Minas é pelo menos três vezes maior que a malha de Santa Catarina. E não justifica Santa Catarina manter o segundo. Claro, acho que é o dobro do tamanho da área geográfica de Minas. No mínimo, no mínimo. Em área urbana, até que talvez não esteja com o tamanho exagero, mas ainda assim nós temos um índice muito elevado. E eu acredito muito que Santa Catarina está muito longe de trabalhos, principalmente de orientação, de educação, com a questão do usuário, do motorista, do pedestre, em relação aos demais estados. Você não vê muita atividade constante nesse sentido. E isso dificulta também um pouco a ação, ou a melhoria no sistema de trânsito. A ideia principal era começar isso já na escola? Já deveria. E para isso nós temos, inclusive, normativa federal. A União já normatizou desde 2009, através da portaria 147 do Departamento Nacional de Trânsito, como fazer esse trabalho dentro da rede escolar. E, no entanto, a gente não vê implementado. O país gosta de fazer leis, de ser muito bem regulamentado, mas não colocar em prática. Não, é aquela famosa, mas essa lei pegou? É uma coisa que existe, infelizmente, gente. Pode parecer uma brincadeira, mas a lei não pegou, deixa para lá e tal. As pessoas, poucos tomam conhecimento. Quando tomam, não dão a devida importância. Importância. É quase regra no país, infelizmente. Bom, Lélis, nós vamos acompanhar um trabalho feito pela Emily Sousa, a nossa... Perdão, Emily Sani. É que eu botei tanto Sousa aí que acabei trocando o sobrenome da repórter. Emily Sani, a respeito da imprudência dos caminhoneiros. Eu sou o tipo do motorista, não sou infalível, mas eu programo 80 e vou embora. Estava contando para você que no sábado ainda, botei, programei 80 no carro e um ônibus escolar passou por mim. Eu boto na direita e tal. Eu não gosto de andar à frente de um caminhoneiro. E aí, às vezes, quando tem um caminhão grudado na traseira do meu carro, eu procuro dar uma acelerada maior. E a Emily foi fazer um trabalho exatamente sobre isso. Caminhoneiros. Vamos acompanhar. Violência no trânsito, condução perigosa, alta velocidade e a falta de consciência dos condutores podem causar sérias consequências. Todos os anos, no Brasil, mais de 8 mil pessoas perdem a vida em razão dos acidentes de trânsito. Parte deles, causados pela imprudência dos caminhoneiros, que buscam alternativas perigosas para driblar o sono enquanto dirigem. Médio, própria maconha, cocaína, de oferecer. Como eu estou parado no posto, eu não vou seguir para frente. Então, eles, bastante. Assim como a BR-101, a 470 também aparece na lista das 100 rodovias do Brasil, que mais registraram acidentes com consequências graves em 2013. Não, já vi acidente que eu cheguei em casa com vontade de parar de viajar. Há dois anos, foi criada no Brasil a lei dos caminhoneiros. Ela exige descanso de 30 minutos a cada 4 horas e uma jornada máxima de 11 horas por dia. Mas nem todos cumprem a lei. E alguns nem sabem ao certo se ela realmente entrou em vigor. Isso aí, para nós, não está sendo uma coisa que pegou ainda. Porque ninguém fala uma coisa certa. Para nós, nós não estamos sabendo se está vigorada essa lei realmente ou não. Cada um que você conversa, fala uma coisa diferente. Então, não está. Nós estamos cumprindo mais ou menos. Daniel trabalha há 30 anos como caminhoneiro. Já passou por várias rodovias em todo o país e conhece bem os perigos da profissão. Qual a parte mais difícil da vida de um caminhoneiro? É o sono. É a canseira. Você está dirigindo cansado com sono, chega aquela hora que parece que desliga um botãozinho na pessoa e quando você vê, às vezes dá tempo, às vezes não dá tempo. Para Elisiane, o caminhoneiro que bateu em sua moto não teve tempo de parar. A gente estava passando uma rota, né? Daí a preferência era nossa e o caminhão ultrapassou na nossa frente e a gente bateu e eu fiquei embaixo da roda. Aí ele começou a acelerar e me arrastou. Sorte que a bici trancou o pneu. Aí essa parte da bacia, assim, arrancou tudo. Um dos maiores hospitais públicos de Santa Catarina, o Hospital Regional de São José, recebe por mês cerca de 500 vítimas de acidentes de trânsito. A ala de ortopedia é praticamente toda ocupada por pessoas que sofreram acidentes no trânsito. Como é o caso de Daniele, de 27 anos, que sofreu um acidente de moto. Ela quebrou a tíbia fíbula, que foi fratura exposta. Quebrou também a pelve, que é a parte do acetábulo ali, que foram várias partes, né? E quebrou também a clavícula e os dedos no pé também. Tudo do lado direito. Eu vejo, assim, que as pessoas... Cinco minutinhos que elas chegam... Cinco minutinhos que elas chegam atrasadas em casa é cinco minutinhos a mais de vida. Porque, assim, aquele cinco minutinhos é muito importante. Pode fazer a diferença, pode não dar a consequência, essa consequência de estar na cama, no hospital. O caminhoneiro disse tudo, né? Não sei, um fala uma coisa, outro fala outra coisa e não pegou. Esta lei está sendo cumprida ou não? Não, infelizmente ela não está até pela dificuldade que se tem hoje da fiscalização. Quando se trata dos caminhões ou dos caminhoneiros que estão em empresas regulares, empresas que têm seu quadro de profissionais, a empresa até consegue talvez fazer um controle. E tem interesse, porque o patrimônio é muito grande, exato. Mas nós temos um volume muito grande que são autônomos, por exemplo. E aí você tem muito mais dificuldade no processo de fiscalização. Não há quem fiscalize isso no sistema aviário hoje. Eu costumo dizer o seguinte, que o verbo fiscalizar não é conjugado no Brasil em todas as áreas. Eu exagerei ou estou certo? Não exagerou não, porque na verdade a gente faz algumas pequenas ações concentradas. Momentos onde você faz um bloco de fiscalização e aí aparentemente você consegue até obter alguns resultados, mas isso não é uma constante, não é uma regra no sistema como um todo. Isso também, quando você usou a palavra regra, vale também para a criança, né? Porque a cobrança da criança junto ao pai ou a mãe dirigindo o carro é bem diferente, né? Ajuda bastante, porque eleva até a conscientização do próprio pai ou da própria mãe, né? Saber que o teu filho que está ali do lado, que está te acompanhando, está te alertando de algo que desrespeita a vida dele também, né? Ele está ali. Ô, Lélis, me diga uma coisa, por que que na maioria dos acidentes tem sempre um motoqueiro envolvido? Já se levantou esse assunto, esse tema, por quê? Já. Incrudência? A motocicleta, nós temos duas situações bem específicas, né? A primeira situação é o volume de crescimento dela, que tem sido muito rápido, até pela facilidade de acesso, de compra, de aquisição. E um outro problema é o próprio processo de formação. O indivíduo se habilita para pilotar uma motocicleta com 20 aulas práticas. Num local tranquilo. Tranquilo. E aí depois se mete numa BR. Área fechada, onde ele às vezes não chega nem a utilizar as marchas dessa bicicleta, e logo em seguida ele sai nas condições todas que nós temos no sistema de trânsito. Alguns usam essa motocicleta ainda como trabalho profissional, o chamado mototáxi, motofrete, regulado ou não pelo município, né? Então a situação fica muito mais difícil. O pedestre, ele tem muita culpa em alguns acidentes ou representa uma quantidade mínima? Eu não diria que ele tem muita culpa. Ele tem em alguns momentos uma parcela de responsabilidade que ele poderia contribuir, mas por outro lado nós sabemos também que não há basicamente nenhum processo de orientação e de educação para o pedestre. Então muitas vezes até o sistema de engenharia estabelece ou coloca alguns elementos de segurança, mas sequer coloca um procedimento de orientação. O exemplo mais claro disso seria semáforos com botoeiras para o pedestre. Você tem vários lugares que tem instalado, mas pesquise junto ao pedestre para saber se ele sabe o que é aquele botão, para que serve, como utiliza. Então ele não tem a informação, não há campanhas orientativas. E nós temos cidadãos que não sabem sequer o que é uma faixa de pedestre, ou qual é o seu significado, qual é a sua importância. Então às vezes não adianta instalar equipamentos no sistema viário, se não propiciar um modelo, um procedimento, um processo de educação para esse pedestre. Em rodovias federais a gente nota que as passarelas são muito distantes uma da outra. E às vezes, mesmo existindo, o pedestre procura aquela horinha que diminuiu o número de carros para fazer aquela travessia. E às vezes essa travessia compreende quatro pistas. Não dá tempo. De quem é a culpa aí? Do motorista que estava no lugar certo ou do pedestre que cometeu essa infração? Parte da culpa é da engenharia, porque a gente sempre alerta que não se pode passar por cima do que nós chamamos de hábito, de costumes e do psicológico do usuário. Então ao longo da vida toda o pedestre sempre passou em uma certa direção e é onde provavelmente está a demanda de onde ele precisa deslocar. Quando eu coloco um elemento como uma passarela, 40, 50 metros distante de onde ele tem o hábito... E é pouca distância. Exatamente. Eu preciso criar... Mas ele não muda. Ele não muda e eu preciso criar alguma forma ou de orientá-lo permanentemente ou então de forçá-lo a seguir até lá, que seria através das próprias telas, coisa dessa natureza. Se a gente for parar para observar, é quase que um castigo ao pedestre, porque além do deslocamento maior, ele sobe, anda por cima de um sistema, desce novamente para poder sair onde ele quer. E nós sabemos que quem tem motor é o veículo. Então, portanto, na verdade, quem deveria estar fazendo essas manobras era o veículo, não o pedestre. Como é que você coloca Santa Catarina em nível nacional? Quando se trata do trânsito como um todo, eu diria que está de regular para ruim, porque, na verdade, nós temos poucos trabalhos permanentes. Quando se trata, talvez, de trabalhos em termos de profissionais, de técnicos, nós temos bons profissionais, com qualidade, etc., mas que talvez não tenham o espaço suficiente ou necessário para trabalhar dentro dos seus órgãos, dentro dos municípios, porque, infelizmente, nós sabemos que boa parte das decisões acabam sendo do gestor político e não do técnico que ele tem lá à sua disposição. Obrigado por hora. Vamos voltar no segundo tempo. Eu estou entrevistando José Lelis de Souza. Ele é especializado em trânsito e está nos contando a realidade de Santa Catarina. Você, que é caminhoneiro e está nos acompanhando agora, dirija com mais cautela, menos velocidade. A sua vida também é importante. O Espaço Cidadão volta logo em seguida. Estamos voltando pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, acidentes de trânsito. Uma coisa que acontece toda hora. E Santa Catarina ocupa uma posição de destaque negativo, claro, segundo lugar, principalmente nesses grandes feriadões. Nós perdemos para Minas Gerais. Mas olha a população que tem lá, olha a população que nós temos. E estados com maior população, como os nossos dois vizinhos, Rio Grande do Sul e Paraná, sempre nesses feriados mais prolongados, eles sempre estão atrás da gente. E tem mais carros do que a gente. Mas, Olélio, nós vamos acompanhar agora, isso foi levantado pela internet, pela nossa produção, um comercial que fala sobre o tema violência no trânsito. É um comercial internacional. Vamos lá. E aí? . . . Mate, eu estou desculpado, eu achei que estava a hora. Ele foi só para sair. Eu não tenho tempo para parar. Oh, come on mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. I've got my boy in the back. In fact, it ended well, unfortunately. These campaigns reach a goal? I don't want to expect 100%, but 50% would be? Or I'm exaggerating? If our campaigns follow this line, it leads the citizen to reflect. In fact, it tries to show that, in a certain moment, there isn't a second chance. You don't have the opportunity to do that analysis that is there. If our campaigns, in this direction, I believe that they would reach a better goal. The serious problem we have is that we don't have continuity in the lines of campaigns. It's not something that is constantly... It has to be massified. It has to be massified. I always say, if we needed a massification, we wouldn't have propaganda of certain products every day on TV, because they already sell. Exactly. They are so known, but continue. Continue. Well, me tell you something, Lelys. Aquele motorista... I'm going to talk about the capital. The 401k has an accident almost every day. And, principalmente, a barrowing traseer. or, why the citizen always is sitting on the rear of the car? Is it habit? It's habit. It has to be a habit in terms of the Brazil. It has to be a situation of the system aviation and also the condition of the car of the car, the anxiety in wanting to stay on the other side. Sorry. He doesn't think in going to go out. He thinks that his vehicle is to be able to get a speed fast, and for the speed to get a speed on the pace onde ele precisa se deslocar. Então ele anda muito próximo, não guarda a distância mínima de segurança, que é uma distância difícil até de se falar em cumprir, porque ela é longa, na casa é de 15 a 30 metros de distância, um veículo do outro, e a gente não vai ver isso em área urbana, acho que em parte nenhuma do país, e isso seria muito difícil hoje de controlar. E aí eu já não estou incluindo a 401 em área urbana, apesar de ser área urbana, porque todo santo dia tem engavetamento, dois, três, quatro, cinco carros, que se tornou quase que... Acho que a Polícia Rodoviária Estadual já encara como uma rotina isso, infelizmente. Culpa da pecinha atrás do volante. E ele confia no condutor da frente. Se o condutor da frente cometer qualquer falha, ainda que seja uma falha natural, errou uma marcha, por exemplo, o de trás não teve tempo hábil o suficiente para poder antecipar ou para poder evitar o acidente, porque ele está muito próximo. Bom, nós vamos conversar agora com a nossa repórter Emily Sani, ela vai nos trazer mais informações sobre acidentes nas rodovias de Santa Catarina. Emily, é com você. Walter, nós estamos aqui em um dos lugares mais perigosos do Brasil quando o assunto é acidentes de trânsito. Nós estamos na BR-101, aqui na Grande Florianópolis. Nós estamos aqui com a Maíta, que é da Polícia Rodoviária Federal. Maíta, esse é um trecho bastante conhecido pela PRF, né? É um trecho bem violento. Ele entrou para a classificação de um dos mais perigosos do Brasil em função do volume de acidentes que acaba acontecendo. São acidentes como colisões traseiras, colisões laterais, mas o volume, a quantidade de acidentes acaba colocando esse trecho com destaque em todo o Brasil. Não é a quantidade de mortes que acontece, sim, o grande volume em função do pessoal indo e voltando do trabalho. Esses acidentes acontecem principalmente no horário de rush, com pequenos danos materiais nos veículos. Quais são os dados de acidentes e mortes que temos em rodovias federais em Santa Catarina hoje? Já no primeiro trimestre de 2014, nós registramos quase 5 mil acidentes com um saldo de 131 mortes. Ainda mostra grande violência do estado aqui de Santa Catarina, a preocupação da PRF com esses números e queremos mesmo reverter esse cenário e reduzirmos o número de acidentes e de mortes nas nossas rodovias. Como está Santa Catarina em relação às outras rodovias federais do Brasil? Hoje Santa Catarina ainda é conhecido no cenário brasileiro como um estado muito violento, a quantidade de mortes e de acidentes que acontecem nas nossas rodovias é muito grande. Em função da nossa geografia, são muitas rodovias com curvas, aclives, declives, subidas. Nós somos um estado produtor, saem muitos caminhões daqui com destino a outros estados. A questão turística também, a movimentação de veículos cresceu bastante nos últimos anos e ainda temos muitas rodovias com trechos de pistas simples. Isso classifica, justifica a quantidade de acidentes e de mortes acontecidas aqui. Quais os maiores cuidados que devemos ter para que acidentes e mortes sejam evitados? Hoje os dois principais fatores de morte nas rodovias é a questão do excesso de velocidade. Hoje o excesso de velocidade é responsável por 20% diretamente das mortes que acontecem. E a embriaguez, mesmo com a mudança da lei, com o valor da multa quase dobrando, a tolerância zero com o motorista, outras provas de constatação, como depoimentos, vídeos, o depoimento do policial, ainda muitos motoristas são flagrados diariamente dirigindo embriagados e colocando a própria vida e a de outros usuários em risco. Maíta, obrigada pela sua presença aqui no Espaço Cidadão. Walter, os dados são assustadores nas nossas rodovias federais aqui em Santa Catarina. Então, ficam as dicas aos nossos motoristas. Walter. Muito obrigado, Emily. E muito obrigado à patrulheira também da Polícia Rodoviária Federal. O Código de Trânsito, Lélis, funciona ou não? Ele funciona em partes. Você observa que, do ponto de vista de legalidade, de leis, de normas, nós estamos bem cobertos. Ou seja, quase todos esses problemas... Aí voltamos àquela pergunta anterior, teoria. Teoria, exato. Na parte prática, nós ainda temos muitas falhas, tanto da parte do condutor, quanto da parte dos gestores. O trânsito ainda não é, dentro de determinados estados, municípios, uma questão de prioridade. Ou seja, ainda não se percebeu que aquilo ali se dá conta da vida dos munícipes, da vida das pessoas no dia a dia. Mas nós estamos em 2014 já? Pois é. É estranho a gente pensar que nós estamos na década mundial de redução das mortes e acidentes de trânsito proposta pela ONU. E o Brasil assinou essa proposta. A proposta é de reduzir de 2011 a 2020 em 50% o número de mortes dos acidentes de trânsito. Pelo contrário, temos aumentado. No Brasil, eu acredito que nós vamos... Desse jeito, nós vamos chegar em 2020 quase que dobrando o número de mortes ao invés de reduzir. Matemática que é diferente, então? A matemática brasileira tem um pequeno problema aí no longo do tempo. A própria patrulheira, ou a Emily, uma das duas falou sobre o valor da multa. Uma multa hoje, por dirigir embriagado, é quase dois mil reais. Quer dizer, na hora que eu sinto no bolso, muda o meu comportamento? Mas aí já aconteceu a infração. Exato. Essas são duas questões. Uma porque já aconteceu, ou seja, de repente tem que mandar a multa... Isso vai mudar o meu comportamento daqui para frente? Talvez não muito. Até porque talvez quem vai receber essa multa seja a viúva, seja o filho, seja o parente. Bem colocado. Então, não necessariamente haverá mudança de comportamento. O que muda o comportamento, de fato, chama-se educação. E educação é um investimento, é um processo. Ele não pode ser imaginado que vai se conseguir isso com uma ou outra propaganda de vez em quando. Ou seja, é um trabalho que tem que ser feito na escola, tem que ser feito no dia a dia da mídia, com propagandas, com campanhas. Mas tem que se tornar hábito na sociedade brasileira educar para o trânsito, educar para o meio ambiente, educar para a vida em sociedade, de um modo geral. Carlos, eu até quero lhe cumprimentar publicamente, porque você fez uma colocação excepcional no primeiro bloco. Até produtos altamente conhecidos continuam fazendo publicidade para continuar vendendo. Então, as campanhas de trânsito têm que ser feitas dessa maneira. Tem que ser feitas dessa maneira. Não há como a gente imaginar que, uma vez ou outra, você tem uma propaganda, uma campanha. E, para piorar, que não tem uma pesquisa prévia, não tem uma pesquisa de acompanhamento, e não tem uma pesquisa posterior para saber se o cidadão viu a propaganda, se ele compreendeu, o que aquilo ali modificou na sua atitude, no seu dia a dia, se teve ou não alguma utilidade. Nós não sabemos. Fazemos uma propaganda e não sabemos o resultado disso. Se alcançou os objetivos ou não? Não sabemos. Sequer se as pessoas compreenderam a proposta que foi colocada na propaganda. A situação pior fica dentro da cidade ou nas rodovias? As rodovias, elas são responsáveis hoje por cerca de 25% só dos acidentes. O grande problema da rodovia é que... É na área urbana? É, na área urbana é 75%. Mais o grau... Ou seja, 1 a 3. 1 a 3. Mas o grau de consequência na rodovia é muito maior em função das próprias velocidades. Dentro da área urbana são pequenas batidas, danos materiais apenas. Exatamente. O grau de redução de consequências é menor. Então acaba que, na verdade, os dois são sérios porque tem aí contrabalanço. Ele é levando em consideração a diferença dos dois. De 25 de um lado e 75 do outro. Eu sou amigo de muitos médicos e eu descobri há algum tempo que médico detesta dar plantão em hospital de sexta para sábado e de sábado para domingo porque chega motoqueiro arrebentado toda hora. Por que nós chegamos a esse ponto, Lélis? O que é que faltou? Faltou, primeiro, educação. Segundo, também, que nós não estamos preparados após esse acidente não temos preparo suficiente para esse atendimento, esse pré-atendimento hospitalar. Esses dados são colocados normalmente pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Nós temos poucos profissionais que são preparados para o acidente pós-trauma no ponto de vista de acidente de trânsito, etc. E aí, muitas das vezes, a única coisa que acontece é houve o acidente lá na pista ao atendimento da polícia ou do corpo de bombeiros ou de outra instituição e transporta diretamente para o hospital público. Às vezes, você vai chegar lá e vai encontrar o médico que é o plantonista, é um clínico geral e ele vai fazer o que pode. O ortopedista só vai aparecer segunda-feira, às vezes já se perdeu dois dias aí. Dois dias e, às vezes, você tem traumas seríssimos que necessitaria de especialistas naquele momento, naquele local, para tomar as primeiras providências. Bom, a gente sabe que o efetivo de polícia rodoviária estadual federal não é suficiente, como também polícia civil, polícia militar, tudo isso em Santa Catarina e até mesmo no país. Você vê perspectiva de se mudar isso? Não, não vejo. E mesmo porque eu acredito muito que não dá para poder imaginar um investimento na fiscalização, deixando de lado o processo educativo, porque nós nunca vamos atingir um número de fiscalizadores sequer próximo do número de usuários, para poder tomar conta. Então, é uma frase que usa muito no novo livro do professor Cortella, o filósofo do professor Cortella e o professor Clóssio. Mário César Cortella. Mário César Cortella, exato. Onde ele coloca muito claro, o livro chama-se Ética e Vergonha na Cara. Conheço. Então, ele coloca muito claro que o Brasil tem investido muito mais de que para que as coisas funcionem é necessário que alguém fiscalize alguém, ao invés de investir na proposta de trabalhar o cidadão para que ele saiba escolher de maneira correta o que ele pode ou o que ele deve ou não fazer dentro da sociedade. Lélis, muito obrigado pela aula. Imagina. Obrigado pela oportunidade. Eu entrevistei sobre o tema acidentes de trânsito José Lélis de Souza. Ele é especialista em trânsito, especialista no tráfego. E deu para a gente sentir que a realidade de Santa Catarina, repito, nós temos apenas geograficamente falando, 1.3% do país. Nós somos o sexto produtor de alimentos com esse tamanhozinho. Mas também com esse tamanhozinho que nós temos, nós ocupamos a segunda posição em nível nacional na hora de acidentes de trânsito. Respeitadas as proporções dos outros estados que têm maior população e o maior número de carros. Gente, muito cuidado no trânsito e distância do carro da frente, por favor. O Espaço Cidadão volta na semana que vem com um outro tema para todo o Estado. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma